Onde é que eu estou, cara? Eu tô aqui num avião, é isso mesmo? Caraca, tem uma cabeça aqui. Pelo amor de Deus, tem um baú também. Jornal, mapa informação e tasks opcionais. Caraca, deixa eu ver isso aqui, ó. Jornal. Tem alguém vivo? O que aconteceu? Eu acho que quebrou. Mas tem alguém aí? Não, onde eu estou? Cadê todo mundo? Apenas eu nem me lembro de ter caído de um grande garfo. Isso é um sonho? É melhor se mover. Eu não quero perder tempo. Eu acho que eu preciso sobreviver. Caraca, foi bom, mano. Informação do mapa. Mobs vão spawnar. Seja cuidadoso na noite. Mobs não afetam o terreno. Por exemplo, os clippers não explodem, mas você não pode... mas pode explodir a sua casa. Por exemplo, mobs explodem, mas não... explodem sua casa. Eu acho que não explode a sua casa também, cara. Ou vai explodir a sua casa. Não se afetam... é, eu vou conhecer. A chuva transforma a noite no Y95 e você vai fazer drops de itens quando você morre. Nota, você pode mudar as game rules e outras opções na ordem que você gostar do jogo. Por exemplo, colocar Keep Inventor. E, galera, a gente está literalmente... um avião caiu aqui, galera. Em cima de uma... de um mundo que é um garfo. Você não está acreditando? Galera, eu vou bem aqui. Bem para cá aqui, ó. Eu acho que é para cá, mano. Ou é para o outro lado? Ah, eu acho que é para o outro lado, galera. Lá ali, ó. Aqui a gente está no corpo do garfo, galera. É o mundo... Caraca, tem uma abelha gigante ali, mano. Que que é isso, cara? Que doideira. Oh, aqui tem o mapa. Beleza, agora você está conseguindo ver nitidamente que é um garfo, né, galera? A gente é esse pontinho verde e aqui nós temos a ponta do garfo, galera. Mas, mano, antes de começar, eu quero que vocês já se inscrevam aqui no canal, beleza? Ativa o sininho aí e deixa like nesse vídeo, beleza? Galera do céu, mano. Aqui estão as opções de tex... de... de... opções de... de... missões para você fazer. Adventure Time. Explore o mapa. A primeira aventura que a gente tem que fazer é explorar o mapa e descobrir o que temos aqui, galera. Oh, conseguimos passar por aqui, galera? Oh, tem um baúzão. Caraca, tem muita coisa. Deixa eu pegar tudo isso aqui, galera. Boa. Beleza. Agora, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais pra cá. Não. Nem dá pra passar, galera. Passamos. Será que esse botão faz alguma coisa? Explode o mapa, cara. Não, mas ele falou... O cara falou do mapa, mano, que não vai explodir nada, né? Vocês viram no livrinho que os Creepers não explodem. E até meu despertador acabou de tocar, galera. É um despertador que é pra avisar pra vocês, que é pra vocês se inscreverem no canal e deixarem like, tá, mano? Então, ó. A ponta do garfo vai estar lá do outro lado. Aqui, ó. Cada parte é um bioma. Aqui nós temos a jungle. Eu acho que é jungle, né, galera? Aqui nós temos o deserto. Pelo menos uma ponta do deserto. Aqui nós temos uma floresta. Pequenininha. Aqui nós temos onde o avião caiu, ó. Oh, tem outro baú aqui. Eu nem vi ele. Uh, tem uma blusa. Tem uma blusa linda de Bunel, seu cara. Meu Deus do céu. Nós temos aqui um bioma que é de flores, pra ter as coisinhas aqui. Tem bioma de cogumelo também. Tem umas ovelhinhas. Aqui já começa a neve. A gente tá em que, Y, galera? Ah, não consigo ver, cara. Essa 1,16 comigo é bugada. Bom, ó, aqui tem uma caverna. Oh, itemzão. E aqui nós temos as três pontas, as quatro pontas do garfo, galera. Aqui nós temos a neve, um deserto, uma mata, não sei, uma floresta. Temos mais deserto, neve, na verdade, e a mesa, o bioma de mesa. E mais pra lá, galera, olha só. A gente tem um velho oeste. Deixa eu ver pra cá aqui também. Nós temos uma dimensão que parece ser a do Nether. Caraca. E ali nós temos um outro avião. Meu Deus, é um navio perdido. É uma espaçonave. Ajuda! Ajuda! É uma espaçonave ali, galera. Que da hora, mano. Então, ó, já que a gente tá aqui, vamos começar o nosso sobrevivência. A próxima tese que a gente pode fazer é o seguinte. Eu consigo voar. Use uma elytra e fireworks para voar. Tá, mas eu não tenho elytra, cara. Será que tem uma elytra? Aqui, ó. Olha, mano. Vou pegar tudo. Vou ralar tudo, cara. Tem até um barquinho já pronto. Caraca, nesse mundo tem exatamente tudo, galera. Tem até esse barco aqui encalhado. Caramba. Tem tudo mesmo, tem tudo mesmo. Beleza, bora voltar, galera. Caraca, encontrei outro baú, mano. Ó, vai pegar esse book. Encantamento com Death Strike. Acho que eu tinha ouvido alguma coisa. Eu pensei que eu tinha ouvido alguma coisa, cara. Escutado. Caraca do céu. Ó, vamos voltar para aquele lugar onde a gente tava. Eu até me perdi onde é que eu vim, mano. Acho que eu vim lá de cima, cara. E nós vamos começar um sobrevi... Escuta o barulho. Escuta o barulho forte, cara. Ah! Eita, pega. Ah, eu... Ah, tá. Beleza. Aqui é o esqueleto. Opa! Não vai. Não vai ainda. Que esqueletos que os mobs são bem fortes, galera. Não vamos ainda atrás dessa caverna. Aqui embaixo nós temos caverna. Deixa eu olhar aqui, galera. Olha só. É bem rasinho, cara. Quase não dá pra nada. Beleza. A gente sabe que a gente tem vários biomas ao nosso redor. A gente tem várias construções também. Umas vilas. Hum... Eu quero ir muito pra aquela vila, galera. Onde tem aquelas casas lá. Provavelmente a gente vai encontrar a vila. Ai, ai, ai. Sai, plantinha chata, mano. Nossa, que plantinha. Ô, ô, opa. Tomara que ele não me veja. Beleza, não me viu. Tem muito mob ali, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá bom? Já foi? Já foi? Já foi? Sai de perto. Sai de perto, cara. Beleza. Vamos embora. Ó, agora a gente pode fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar esses livrinhos aqui. Ahn... Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma craft Nelson. Eu já tenho stick suficiente. E eu vou fazer só uma picareta, né? Opa, já ia fazer stick, galera. Vou fazer só uma picareta. Ah, caramba. A gente tem dois iron. Mano, eu vou fazer logo uma espada. E eu vou fazer logo uma... Uma picareta. Beleza. Vou até pegar isso aqui também. Pra eu levar junto comigo. Caraca, o beijo. Nossa, mano. Eu vim aqui no avião de novo. Abri esse baú. Eu não me lembrava que eu não tinha aberto esse baú ainda, mano. Só falta o capacete pra gente ficar. Boladão, cara. Só falta o capacete mesmo. Beleza. Aqui pra cá, deixa eu ver se tem alguma coisa de pedra. Não tem, galera. Só aqui embaixo. Mas aqui embaixo... Ahn... Tenho medo de cair, cara. Porque é bem rasinho mesmo. Bem, bem rasinho. Ahn... Cadê o mapa? Eu acho que o mapa tava pra cá, não tava? Deixa eu ver. Ahn... Não, ele tava bem, bem, bem pra lá. Ok. Tranquilo. A gente vai ali naquelas pedras. Pega um pouquinho, ó. Tem carvão. Tem tudo que a gente quer. E a gente já fica bem preparado pra noite. Beleza. Três pedras. Já pode fazer uma picareta aqui de pedra. Ainda fica bem mais... Bem mais forte, galera. Bom, com essa espada, com essa picareta e meu inventário está todo bagunçado. Até peço desculpa, cara. Porque eu sei que... Mano, eu tenho agonia a inventário bagunçado. Então, com certeza, você deve estar também com agonia. Eu estou com fome, cara. Eu estou com muito medo de morrer aqui. Eu vou fazer esse cantinho aqui como sendo a minha casa, cara. Eu vou fazer já esse espacinho. Vou pegar um carvão. Vou dar uma iluminada. Beleza. Eu vou até... Vou até fazer o seguinte. Eu vou até fechar isso aqui, cara. Ahn... Vou fechar com madeira mesmo, mano. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar aqui. Aí eu fecho aqui assim, ó. Pronto. Já fica essa luzinha aqui. E aqui dentro eu vou dar uma iluminada também, ó. Ilumina aqui. E dá uma iluminada aqui também. E aqui eu também vou fechar desse jeito, galera. Como os creepers não explodem, vai ficar bem mais fácil. Agora chegou uma parte mais... Entre elas, uma chatinha, galera. Que a gente dá uma abertura aqui. Abre esse canto que a gente está aqui. E vê se a gente encontra alguma coisa de boa. Eu tenho aqui os iron, certo? Eu posso até fazer... Mano, eu quero saber se eu consigo pro nether. Será que eu consigo fazer um portal pro nether, galera? Eu estou sem bloco, cara. Tá, eu vou colocar aqui a Craft Nelson. Craft Nelson. E fazer um baúzinho para mim. Opa. Aqui não. Calma, calma. Beleza. Eu tenho um ovo, cara. Eu tenho um ovo aqui comigo. Bota aqui e... Não veio, mano. Mano, eu poderia ter pegue. Olha o creep, tem muita gente. Olha ali isso. Olha aquilo. Olha o tanto. Ah, se tivesse um templo aqui seria da hora, hein, cara? Ali na neve, ó. Mas não tem, mano. Seria legal. Oh, no deserto. Seria legal, mano. Tem que ter bastante cuidado, galera. Porque olha os mobs. Eles estão super fortes. Eu fiz aqui uma fornalha. Eu vou até colocar a fornalha aqui, ó. E eu vou fazendo aqui, ó. Péu. Ó, esse aqui é até um lugar bom, mano. Pra gente poder bater nos mobs sem eles atacarem a gente. A não ser que seja um esqueleto, né, mano? Aí não tem como. Ou um creeper. Aí ele vai morrer mesmo, mano. Ou ele vai explodir aqui mesmo, né? Pera, pera, pera. Opa, opa, opa. Fecha, 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 fecha. Boa, moleque, cara. Boa, boa, boa. Deu certo, né? Essa taticazinha funcionou. Opa, aqui, ó. Vem cá. Chega mais. Chega mais. Duas e três. E... Quatro hits. Nossa. E cinco hits. Caraca, cinco hits, cara. Beleza, deixa eu dar uma aumentada aqui, cara. Eu até fiz... Eu até coloquei a fornalha. Eu vou até colocar esses itens pra esquentar, mano. Pega esses três iron aqui. E se eu encontrar mais um, eu já faço meu capacete e a gente fica full armada... Full... Eu ia falar full armado. Aí eu falei full armadaço. Full armado, galera. E a gente já consegue ficar bem mais forte. Eu sei que isso aqui é de couro, tá, mano? Ó, de couro, de couro. Eu acho que é de couro, né, mano? Eu acho que é de couro. Eu espero que... É, de couro porque só tem três aqui, né, galera? Então, é de couro mesmo. Ahn... Mas já serve. Já serve. Já dá um pouquinho mais de armadura e... A gente não morre tão facilmente. Meu Deus! Olha o tanto de imóvel que já tem aqui, galera. Caraca! Sai! Oxi! Oxi! Eita, pega! Caraca, que susto! Caraca, 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 caraca! Que susto, mano! Opa, vem! Ai! Meu Deus do céu! Ela é muito forte. Ô! Mas eu não tô forte quanto eu. Não tô forte quanto eu! Tá, beleza. Aqui tinha uma, cara. Deixa eu ver. Cadê ela? Ali, 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 ali! Ai, meu Deus! Meu Deus, cara. Eu não posso ficar muito perto dela. Tá, eu não apareci pra ela. Tranquilo, cara. Tem muito mob. Era pra eu ter... Caraca! Mano, não parece ali do lado? Quando você olha pra ir pra cá, mano? Parece que é um... Não, eu tô viajando, cara. Eu pensei que era um... Um Enderman, mano. Eu tô viajando demais. Ó, tem um Creeperzão ali. Tem um Enderman. Aquilo ali é um Enderman, né, cara? Pera aí. Opa. Pera aí. Oi, 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 oi. Eu não sei. Pera. Ai, ó. Ali é um Enderman. É, beleza. É um Enderman. Tranquilo. Não estou ficando doido da cabeça, cara. Mas aqui, ó. Tem um Creeper... Ai, Creeperzão, mano. Aqui ele vai. Ai! Calma. Opa. Não, 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 não. Creeper mal. Creeper mal. Beleza. Bateu o Creeperzão. Tranquilo. Ô, sai, sai. Sai, zumbizão. Sai, zumbizão. Vem pra cá. Você eu consigo matar, de boa. Vem cá. Chega mais... Caca, tem muito zumbi, mano. Que que é isso? Eu vou me embora. Eu vou tentar a sorte aqui, ó. Vai. Opa. Sai. Ai. Esqueleto não. Sai. Esqueleto... Esqueleto feio. Esqueleto feio. Meu Deus do céu, mano. Tá ficando de noite já. Um coração. Coração. Um coração. Um coraciones. Um coraciones. Não posso morrer. Ai, que eu consigo matar ele. Ai. Meu Deus do céu. Quase que eu morro. Quase que eu morro. Quase que eu morro. Falta... Nada. Falta nada pra eu morrer, cara. Aê. Matei. Aê. Matei finalmente, cara. Um. Mas esse... Esse aqui vai... Não, Enderman. Ah, não, mano. O Enderman tá atrás de mim agora, cara. Ah, não, mano. Meu Deus. Olha isso. Eu consigo matar ele. Não. Ah. Tem muito mob. Tem muito mob. Sai, 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 sai. Caraca, dificultou demais. É bem que ele falou que a noite seria muito difícil, mano. Eu não estava confiando nisso. É pro outro lado da minha casa, mano. É pro outro... Sai, Enderman. Eu estou de boa com você. Estou de boa com você. Teu creeper. Ai, caraca, 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 caraca. Só sai. Levi, só foge, mano. Nem olha pra trás, cara. Hum... Tá indo, tá indo. Tô desviando de todo mundo. Tô desviando. Ó, olha pra baixo, olha pra baixo, olha pra baixo. Creeperzão. Pega aqui os itens. E... Foi! Conseguimos. Galera, conseguimos, cara. Meu Deus do céu. Ô, então... Creeper, você não me mata, não. Creeper, você fique bem longe de mim. Bem longe mesmo, cara. Aqui, ó. Aí, ó. Galera, conseguimos, mano. Conseguimos passar a primeira noite. Deixa eu ver ele explodindo, ó. Ó, ele não explode mesmo, não. Caraca, que da hora. Aqui, ó. Vem cá. Opa. Ô, ô. Aê! Mais minério! Caraca, tem que ter cuidado. Esse aqui tem que ter cuidado, mano. Eu tô com um iron, três iron aqui, cara. Não posso perder esses iron. Tá, beleza. Agora, eu já consegui. Eu tenho as minhas... Eu já consegui sobreviver a primeira noite, beleza? Isso é uma vitória pra mim. Com certeza, Nelson. Só que agora, galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou vir pra cá já... O que já era pra eu já ter feito, cara. Que é ter vindo aqui e ter matado essas ovelhinhas pra eu ter conseguido fazer minha cama, cara. Eu não fiz minha cama e eu fiquei a noite toda acordado, cara. Vem cá, vem cá. Isso. Duas. Só mais uma. Caraca do céu. Tem um... Um avião com uma cara de um villager, cara. Que loucura. Opa. Ah, não! Eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Eu não acredito que eu tentei fazer um parkour. Ai, mano. Eu não acredito, cara. Tava muito fácil já pra mim, mano. Era só fazer minha cama e ficar de boa, cara. Eu não acredito nisso. Mas, galera, bora fazer o seguinte. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, tem muita coisa pra gente explorar aqui. Deixa aqui nos comentários e deixa muito like, beleza? Que a gente pode fazer mais aqui pro canal. É isso, galera. Um beijo, um cheiro. Fica com Deus. E até a próxima, mano. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma